O que que se busca nos grupos anônimos? Cada irmandade, qual que é o propósito primordial? Sanidade. Recuperar o que? Sanidade. A sanidade, não é? Aí eu parei e fiquei pensando sobre essa palavra sanidade. Recuperar uma idade san, uma qualidade san. E o que é que não está san, se não a própria mente? E a mente, ela não está sã por quê? Não foi por tanta coisa que foi enfiado nela depois daquele período em que ela estava vazia? Sim. Então, se você parar para analisar, foi anos e anos tomando ciência de coisas que não tem ciência real naquilo. Porque foi só você perceber que aquilo era só um condicionamento limitante, você tomou ciência disso, essa ciência superior já descartou aquilo lá. Você viu ali, não tem ciência san. É inconsciência na realidade. Transvestida de ciência, mas não é ciência. Não tem libertação naquilo. De jeito nenhum. Então, eu percebo que se não ocorrer uma percepção, além desse nível de ciência que você tem hoje, que é uma ciência que mostra, inclusive, a própria limitação da sua consciência, de como sua consciência está limitada, a consciência hoje tem consciência de sua limitação. A consciência tem consciência, inclusive, de como que essa movimentação não solicitada, mecânica, de pensamentos e emoções desconexas, porque a cada instante ela se apresenta de um modo contraditório, a consciência tem consciência de como esse movimento limita o estado de bem-estar dela, de clareza, de lucidez, de beleza, de integração, de comunhão, de sentir a beleza, porque só percebe a beleza condicionada dos conceitos da ciência que ela tomou. Ah, isso é belo, ah, isso é feio, mas não sente essa beleza. Então, se não tiver alguma coisa além disso, nós ficamos presos nessa consciência que hoje tem ciência, que é uma consciência doente, insegura, medrosa, calculista, classista, separatista, protocolar, que não tem originalidade, autenticidade real, vivacidade real. Há consciência disso. E há consciência também que não adianta buscar mais nada do que foi tentado ao longo da história. Todo sistema de crença organizada, que veio ao longo dos séculos, é uma tentativa de apresentar essa sanidade, mas que não apresentam. Não apresentam até hoje. Se tivesse apresentado, tanto sistemas de crença religiosa, como esses sistemas espiritualistas, metafísicos, esotéricos, todo esse monte de aparato químico que tem sido utilizado, tentado ao longo dos anos comportamentais, essas coisas de ficar dança circular, dança xamânica, esse monte de coisa que o homem vem tentando ao longo dos anos e que não apresentou. É só você olhar para o mundo, aí você vê, não tem sanidade real. Tem sanidade? Se você olhar... Foram tentativas frustradas que, para quem tem olho, para quem observa, é questão de tempo para ver que aquilo também não funciona. Quem for sério e entra em qualquer uma dessas instituições e vai até o seu fundo, vai perceber que a própria estrutura dela já limita a sua liberdade de expressão, limita a sua liberdade de se apresentar como que você está vendo as coisas. Então, há consciência de que não adianta buscar em nada fora. O máximo que essas coisas de fora podem apresentar para você é uma percepção da debilidade da sua consciência. Débil no sentido de que ela chegou só... É medíocre. Ela é mediana. Ela não transcende a si mesma. Ela fica presa nisso daqui. E hoje, essa consciência também olha tudo que está sendo apresentado pela sociedade, ela fala, cara, isso daí não me representa. Isso aí não me impulsiona. Isso aí não me atrai. Principalmente se essa consciência já tem consciência da dimensão do estado de ser incondicionado que ela tenha vivenciado no seu passado. se ela tem essa consciência desse outro estado de ser de inenarrável leveza e integração, ela olha para tudo isso, ela olha para todas essas instituições, ela olha para todos esses maneirismos, ela olha para todos esses cacuetes, para todos esses usos químicos que prometem uma alteração da consciência, estado alterado de consciência. isso é um absurdo, né? Porque nós já vivemos num estado alterado de consciência. Não é natural. Nossa consciência não é natural. Ele foi para lá de alterado. Ele foi alterado por um monte de condicionamentos aí. Justamente por todas essas coisas que estão aí, principalmente isso aí ajudou muito a alterar ainda mais, porque todas essas coisas são para quem quer ficar numa zona de conforto. É para quem quer sentir segurança entre as suas, porque não existe, né? Mas ainda está para isso aí. Agora, quem quer ver mesmo, quem tem coragem aí para olhar mais a fundo, vai perceber a coisa... Não, vai perceber rapidamente que tudo isso que foi tentado até agora não vingou, porque se tivesse vingado, a humanidade teria caído nisso. Estaria fazendo uso disso. A humanidade não estava tão doente como está. E estaria apresentando uma qualidade de sensibilidade completamente diferente. Ao contrário, a cada dia que passa, a humanidade se mostra mais insensível. Insana, né? Uma humanidade desumana. Se não ocorrer um insight, um derrame de lucidez, tudo que for falado fica dentro dessa consciência que lá no fundo sabe que não é livre, sabe que não é feliz, sabe que não é criativa, sabe que não tem nada de realmente significativo para apresentar para a consciência humana. Pode ficar aí protocolando, encenando de que está iluminada, de que achou a verdade, que é feliz. pode ficar repetindo um monte de discursinho que foi aprendendo em alguma escola particular, mas quando deita a cabeça no travesseiro, sabe que, meu, não tem liberdade, não tem felicidade e não sabe que é amor impessoal. Não sabe nada disso. Não sabe. E aí, se não vem algo, realmente fica um estado em que você não vê sentido no dia. Você fala, pô, vamos me movimentar na direção disso para quê? Se eu já sei que é falso. É bem aquela cena do filme Matrix, quando o Neil quer descer do carro e a Trinity vira para ele e fala assim, ó, meu, não desce. Você já conhece essas ruas aí. Você sabe que vai dar. Você sabe que aí é tudo rua sem saída, velho. Tem que surgir algo novo aí. Por aí não vai. Então, eu vejo que a única coisa que possa nos apresentar algo diferente, e veja bem, isso aqui está dentro de um machismo também, é se ocorrer uma alteração na qualidade de percepção da realidade. Se não apresentar uma percepção além dessa aqui, além desse estado de ciência, nós ficamos presos nessa limitada ciência que nós conseguimos. E que tem ciência que é inquieta, que não sabe o que é felicidade. Não sabe o que é amor. Não sabe o que é amor, não sabe o que é integração. Conexão, nada, nada, nada. Não sabe o que é o viver em plenitude. Só sabe o que é cálculo. Não, sabe o que é viver em inquietude. E um esforço muito grande para não deixar transparecer para o ambiente esse estado de inquietude. Então, aí vem o cálculo, né? A todo momento o cálculo está presente. E aquela necessidade de você encontrar uma droga de aluguel, algo que distrai a você, alguma atividade que distrai a você. Só que quando você alcançou esse estado de percepção, esse estado de ciência do movimento da própria estrutura mental e emocional, que é uma estrutura compartilhada socialmente, você percebe que toda indicação dela, toda sugestão dela para a distração já é percebida logo na sugestão como insatisfatória. Você fala, meu, já tentei isso, já tentei coisa muito semelhante a isso e eu já sei o resultado. Distrai daqui cinco minutos já que está de novo o negócio aqui. Para mim, nem distrai nem no primeiro momento. Hoje, você já olha ali e já vê, não. O que você faz é consciente que você está fazendo por distração, não buscando um resultado. Você só está ali para passar o tempo, muitas vezes. O que você faz é por isso, porque você sabe que não vai ter nenhuma alteração. E que não vai ter escola nenhuma, nenhuma, nem o próprio paradigma vai poder dar a resposta que tem que ser uma explosão na consciência que o indivíduo é. Não tem nada. E eu acho que o paradigma fez isso de uma maneira muito legal. Foi conseguir extrair o que tem de melhorzinho nessas escolas por onde nós passamos e pelas quais nós estudamos, pegar o que tem de melhorzinho e jogar fora o que é maneirismo, o que é cacuete. E depurar num ponto em que liberta de todos esses sistemas de crença e que chega na percepção de que o que tem que ocorrer é uma qualidade de ciência superior à limitada ciência que o indivíduo alcançou. Se não tivesse essa revolução de consciência, esquece, ficamos nisso. Tudo o que falar, por mais aparentemente lúcido, ainda está dentro do sonho. Ainda está dentro da limitação de percepção da realidade. Então não liberta. Então realmente tem que ter algo além de toda essa ciência que o indivíduo adquiriu ao longo dos tempos. Algo além desse cálculo cerebral. Senão não tem, não tem como saber o que é o verdadeiro significado do viver. Aí vai ficar aí vomitando frases daqui, dali, ah, isso e tal, e tentando se iludir que é feliz. Tentando se iludir que é livre. Tentando se iludir que sabe o que é amor, namor. Tentando se iludir que não tem medo. Não dá, né, irmão? Não. Se tiver nisso, ainda está muito imaturo, né? Porque o negócio é sério. A cada segundo a existência está se esvaindo ali. Essa existência aqui. É a areia na folheta, né, tá? Certo? Ela está vazando. Então não dá para ficar brincando de ser feliz, brincando de ser livre, brincando de ser criativo, brincando de ser original. Não dá. Não dá. A gente precisa saber se isso existe de fato, né? E para saber se isso existe de fato, você tem que ter ciência. Algo tem que ocorrer que dê ciência de um estado de ser livre da limitação dessa estrutura que tem ciência da própria falta de ciência. É uma ciência que abarca tudo, né? Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí ... Transcrição e Legendas Pedro Negri